Sexto episódio, o modo carreira chegou, Borussão da Massa, sem enrolar nem nada, bora lá pro vídeo. Então a gente já começa com a notícia aqui que o Goldobran confirmou a derrota do Barcelona por 2x0 para o Borussão da Massa. E agora a gente vai pegar o Frankfurt, rapaziada. Vamos lá, jogo importantíssimo aqui de Bundesliga contra o Frankfurt. Antes do jogo, temos aqui um pedido do Schultz, rapaziada. Ele tá querendo jogar, mano, ele tá querendo jogar. Então eu vou colocar aqui que eu vou pensar no assunto e vou pôr ele pra jogar hoje. No jogo de hoje eu vou aqui com o número 1 e eles também vão de número 1. Rapaziada, é o seguinte, eu vou colocar o Schultz pra jogar aqui, como ele pediu. E eu quero que vocês que estão participando pra caramba no modo carreira aqui, tá bem legal essa participação de vocês, vamos fazer um negócio diferente. Eu quero que vocês montem aí, vamos ver quem que vai conseguir montar um time reserva legal pra gente aí, tá bom? Então monta um time reserva pra gente jogar as partidas menos importantes com esses jogadores que eu tenho aqui, cara. Tá bom? Dá uma pausada no vídeo aí pra você ver os jogadores que são. Monta um time reserva, aquele time reserva com mais like eu vou colocar pra jogar os jogos menos importantes, fechou? Então lendário, 5 minutos, uma néboazinha de leve, de leve, de leve. Eu preciso muito dos 3 pontos, então, Borussão, bora lá, mano! Vai começar a parada aqui, Frankfurt e Borussia. Jogão, mano, jogão, jogão, a gente vai jogar, obviamente, fora de casa, tá? As duas equipes já estão em campo aí, mano, então bora lá, vamos cortar a parada. Deixa aí os caras começarem 0x0 a bola, é deles. Olha o Witzel e o Sancho, a tabela saiu, vamos Sancho. Vamos que você tem um corredor enorme, enorme, tem muito espaço, tem muito espaço o Sancho. Pra trás, pro Marco Reus, no meio do gol, cara, no meio do gol. Vamos apertar a saída de bola, os caras tiram de lá do jeito que dá. E aos 19 minutos a gente teve a nossa melhor chance, né? Olha o Marco Reus, boa bola, Timo Werner. Nossa, mano do céu, que tá embaçado, rapaz, quase que eu faço o gol. Borussia Dortmund no contra-ataque, Zacaria, Sancho, Werner, vamos, Reus, isso, volta no Werner. Bateu o Timo Werner, Kevin Trapp, pega mais uma. Cara, o Trapp hoje tá embaçado, hein, mano? Trapp, pelo amor de Deus, deixa essa bola entrar, mano. Olha a bola nas costas do Schuh, Candreva chegou. Ai, 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 boa, Burke, boa, Burke. Sancho tentou, não conseguiu tirar. Ai, mano, ai, mano, eu não acredito, cara. Por que que eu tenho que tomar esses gols, cara? Que eu chuto, eu tô com a bola, eu chuto. Eu dou o chutão e ele não dá chutão, cara. Olha que bizarro. Mano, todo jogo eu tô tomando um gol assim, né? Todo jogo eu tô tomando um gol assim, olha lá. Eu fui chutar, o cara chegou em cima, mano. É muita cagada minha, velho, muita cagada. Jogo que eu tô jogando melhor, hein? Tô jogando bem pra caramba, não tá dando. Olha a tabela, Marco Reus, agora vai, agora vai, 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 vai. Manda lá, manda lá, manda lá, manda lá. Ah, nossa, mano. Final de primeiro tempo, primeiro tempo muito bom e ruim, né, mano? Muito bom e ruim, porque, olha aí, eu finalizei seis vezes. Aí seis vezes foi pro gol. Eu não vou colocar todos os lances, porque senão vai ficar muito comprido. Mas seis vezes eu acertei o gol, seis vezes o Kevin Trap pegou a bola. E uma vez que os caras finalizaram aquela coisa, né? Que pro segundo tempo, por enquanto, só entra o Bran, beleza? O Bran vai entrar lá no lugar do Torgan Hazard. Bora lá. Olha aí, rapaziada, que bolão pro Kosti. Sancho chegou, tomou o drible. Boa, Konatê. Konatê, monstro, tirou. Hakimi. Vamos, vamos sair rápido agora. É agora, rapaziada. Olha o gol de empate, hein? Vai, 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 zaca, vai, zaca. Manda a bola no Bran. O Bran não dominou bem, mano. Não era esse tipo de domínio, hein, mano? Não era esse tipo de domínio. Vamos, vamos que ainda dá. Vamos que ainda dá. Vamos que a bola ainda é nossa. Vai, 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 vai. Ai, cara, tava impedido, mano. Ai. Boa. Witzel. Olha lá embaixo. Isso. Sancho. Vai, 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 time Werner. Aí, mano. Tá aí o gol do empate, velho. Demorou, hein, cara? Demorou. Demorou demais, demais, demais. Pro goleiro deles deixar uma bola passar, mano. Vamos falar pra vocês. O Kevin Trapp tá embaçadíssimo hoje. Tá embaçadíssimo. Demorou muito pra ele aceitar uma, cara. Mas aí a queima-roupa fica mais embaçado, né? Na verdade, as outras também foram a queima-roupa. E ele pegou desta vez o time Werner. Conseguiu colocar lá a gol do empate. Agora vamos atrás da virada, mano. Vamos atrás da virada. Olha o Hakimi. Boa bola. Chegou no Sancho. Abriu espaço. Tá lá. Virada. Mano, que jogo embaçado, cara. 84 minutos. Rapaziada, o Hakimi conseguiu roubar bem a bola. Jogada do Sancho. Ele fez essa jogada individual ali. Conseguiu meter pro gol. Kevin Trapp aceitou. Um golaço do Sancho. Confirmando aqui a virada aos 85, mano. Aos 85. Eu vou colocar o Bran no lugar do Royce. Vou deixar o Royce ali em cima, mano. Eu vou colocar o Haaland pra jogar. Aqui no lugar do Werner. Aqui no finalzinho. E vou colocar também o Raio. Vou colocar o Raio pra jogar esses 5 minutos finais aqui, manos. E bora lá, velho. Bora lá tentar fazer mais um. Tomar cuidado pra não tomar. Porque a virada chegou. A virada chegou. Agora o Frankfurt vai vir pra cima, hein. Final de jogo, rapaziada. Mano, que virada. Que virada. Que jogo embaçado, velho. Que jogo embaçado, mano. Quase que eu perco, hein. Quase que eu perco. Mas também o Kevin Trap tava impossível, cara. Tava impossível o Kevin Trap, hein. Dá uma olhada aí. Eu finalizei 10. Acertei 8 dos 8. Eu fiz 2. 53% de posse de bola pros caras contra 47. Mas ainda bem que o Jadon Sancho foi o jogador zaço da partida aí, mano. E eu vou pular a entrevista. Vamos lá pro próximo jogo. Partiu o treino da semana, mano. Treininho aí, ó. C, C, C. Nossa, tudo seca, cara. Tá bom. Tá bom. Falar o quê, né? Rapaziada, vamos lá. Vamos contratar um olheiro aqui pra mandar dar uma olhada lá. Ver se a gente consegue alguém pra base, beleza? Eu vou pegar o Sebastian Kruger aqui, ó. 3 milhões de euros. E vamos contratá-lo e vamos mandá-lo. Vamos criar uma rede de observação. Eu vou mandar ele, mano. Deixa eu ver aqui. Eu vou mandar pra França, mano. Será que a gente consegue achar um craque francês aí, velho? Vamos procurar aqui, ó. Na França, duração de 6 meses. Eu quero um cara habilidoso. Vamos andar lá. Vamos ver como é que vai dar. Vamos lá pra entrevista pré-jogo aqui, ó. O time tem elenco pra conseguir? Claro que tem, mano. Claro que tem. A gente tá se reencontrando com a vitória aí. Vencemos bons times e... Qual vai ser a sua estratégia? Todo mundo vai dar 100%. Essa é a minha estratégia. Vamos jogar bola. Vamos pra cima, cara. Oscilação. A longo prazo. Beleza, vai. Vamos falar isso daí. O jogo agora vai ser contra o Werder Bremen, mano. Vamos ver em qual colocação o Werder Bremen tá na décima colocação, mano. Então, é o seguinte. Eu criei aqui, ó. Um time reserva, tá ligado? Eu vou aqui com o uniforme número... Não, vou aqui com o número 1 mesmo. Deixo os caras com alternativo. E eu criei aqui, ó. Um time reserva pro jogo. O time reserva é muito bom, cara. Por sinal. Muito bom. Deixa aí nos comentários se é esse aqui que você tava criando. Qual peça você trocaria? E quem que você colocaria aqui no lugar? Hoje eu vou jogar com ele. Vamos jogar com ele. E vamos ver o que que vai dar. Lendário. Cinco minutos fechado contra o décimo colocado. Werder Bremen. Por sinal. Bora. Mais três. Mais três. Então vamos. Jogo em casa. Time reserva. Werder Bremen. Décimo colocado. Cara, eu preciso dos três pontos pra continuar subindo na tabela. e me recuperar daqueles empates do começo do campeonato, né, mano? Então vamos. Olha o Schultz. Boa bola com o Guerreiro. Olha a bola. Vai sobrar. Sobrou com o Rodrigo. Vai, 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 vai. Ah, não acredito. A bola vem com o Bram. Isso. Hazard. Bah, mano do céu. Que isso, cara. Guerreiro. Conseguiu girar bem em cima da marcação. Uma batida pro gol. Caramba, mano. Em sete minutos o Borussia chutou, acho que uma... Ui! Nossa! Nervosa. Em sete minutos eu chutei pra caramba, mano. Só não fiz o gol, né? Que é mais importante. Olha o Bram. Fez boa. Boa bola pro Pistec. Chega batendo o Pistec. Pra Vlenka. 33 minutos. Mais uma chance. Eu não consegui fazer o gol, cara. Visão descolou. Uma falta pro Werder Bremen aqui, rapaziada. Vai vir bola na área, hein? Vai vir bola na área. O Burk saiu de soco. O Burk sai bem de soco, geralmente, né, mano? Geralmente. A bola caiu aqui com o Masuaco. Vem Werder Bremen. Pérez. Se liga. Vamos tentar fechar o espaço aqui, ó. Boa. Masuaco. Ai, 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 ai. Chules. Meu Deus do céu. Assustei, cara. Juro que eu assustei. Pensei que ele tinha feito contra. Final de primeiro tempo. 0x0, cara. Eu tive chances aí, mas não consegui fazer o gol, mano. Os caras não chegaram muito não ali, mano. Chegaram muito não. Na verdade, não finalizaram nenhum. Eles só chegaram e conseguiram o escanteio lá, porque eu tirei a bola, né? 53% de pós de bola para os caras. Eu acertei 5 chutes a gol. O goleiro dele está bem. O Pavlenka pegando tudo também. Olha o Masuaco. Cruzamento. Foi gol, mano. Ah, não, velho. Eu pensei que tivesse ido para fora essa bola, velho. Nossa, Burk do céu, hein? Cara, que cruzamento apertasse. A sua cabeçada foi fraca, mano. Estava longe. Olha. O Burk só ficou olhando. Eu, para mim, essa bola tinha ido para fora, cara. Eu até demorei para... Olha que foi bem no cantinho, né, mano? Foi bem no cantinho, mas... Eu achei que dava para pegar, né? Mas, enfim, estou eu atrás do placar, tendo que virar o jogo de novo. Haaland. Vem trazendo o time. Se liga. Guerreiro. Rodrigo. Fez bem a jogada individual, Rodrigo. Boa bola para o Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Isso. Haaland. Ai, caraca, mano. Devia ter tocado no meio. Quando eu toco no meio, não dá certo. Quando eu passo o chute para o gol, eu saio fraco. Está embaçado para mim, cara. Vamos, Borussia. Henrican. Olha aí, rapaziada. Toca no Rodrigo. Isso. Boa bola. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Ah, mano. Você é louco. Que isso, cara. Que isso, cara. Rapaziada. Não vai dar, mano. Não vai dar. Eu tomei um gol idiota. Idiota. Nossa, eu criei tanta oportunidade e não consegui marcar. Eu estou pagando preço, mano. Final de jogo. Eu perdi, cara. E eu perdi para o Werder Bremen com o meu time reserva, criando um monte. Um monte. Um monte. Olha aqui, cara. Só a defesa do cara, velho. Só a defesa do Pavlenka, mano. Rapaziada, eu criei 13 oportunidades de gol. Eu finalizei 11 no gol, cara. O Pavlenka estava com o capeta no corpo, mano. Que isso. Olha o Werder Bremen. Chegou duas vezes. Acertou uma no gol e entrou. Que venhamos e convenhamos, né? O Berk, eu acho que dava, pelo menos, para ter esticado a mão, para ter tentado, né? Mas não vou crucificar. Mas eu achei que estava longe. A bola foi fraca. Enfim. Cara, não merecia essa derrota, não, velho. Mas, enfim, o futebol é isso, né, mano? O futebol é isso. Como todos dizem, é aquela caixinha de surpresa. Caixinha de surpresa. Agora, mano, a gente vai treinar um pouquinho o nosso ataque aqui, depois desse jogo. E a gente vai ter jogo aqui de UEFA Champions League, mano. De UEFA Champions League. O Haaland está com 80 aí de overball. Quase indo aí para 81. Tá bom, tá bom pra caramba, mano. Vamos. Nós estamos aí na segunda colocação com três pontos. Mano, eu não vou nem para entrevista, mano. Eu vou direto aqui para a partida. Eu quero esquecer esse jogo que aconteceu aí, mano. Você é louco. Eu vou de alternativa. Agora vou com o time principal. Aqui no segundo esquema tático. E bora lá, mano. Lendário. 5 minutos. O tempo está bom. UEFA Champions League. Vamos subir essa liderança aí. Vamos tentar. Vamos lá, mano. Vamos lá. Slávia Braga. Slávia Braga. Vamos aí. Vamos cortar toda essa parada aí. Vai rolar a bola para o primeiro tempo. A bola é deles. Borussia, vamos. Olha o Hazard. Fez uma boa jogada aqui e esperou o Guerreiro passar, hein. Olha aí. Olha o Borussia. Olha o Borussia. Todo mundo puxou aí e deixou o Guerreiro livre, mano. Os atacantes, o meio. Todo mundo puxando a marcação ali. E o Guerreiro foi conquistando espaço. Até bater para o gol, mano. Ah, eu roubei essa bola, mano. Eu roubei essa bola, velho. Que dia, mano. Eu roubei, velho. Olha aí, ó. Ó, se liga. Eu roubei essa bola. Dividida. O cara conseguiu ganhar no corpo. Ficou com ela. Não acredito que eu estou perdendo de novo. Sancho meteu boa bola para o Witzel. O Witzel viu aqui o Marco Reus. O Marco Reus vem chegando. Olha o toque para trás. Nossa, sobrou. Vai, 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 vai. Entrou. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, velho. É impossível, cara. Quando a fase é mal menos, olha as coisas que acontecem, né, mano. Olha as coisas que acontecem. É impressionante, meu irmão. É impressionante. Isso é louco, tio. O Witzel chegou. Roubou bem a bola. O Sancho ficou. Fez a tabela. E o Witzel partiu, hein, mano. O Witzel subiu. Vamos. Marco Reus. Vai, Marco. Vai, mano. Vai, Marcão. Vai, Marcão. Ai, eu adiantei demais. Não acredito. A bola era... Nossa, sensacional. Era só mandar para o Timo Werner ali, mas eu mosquei. Rapaziada, eu estou jogando bem, mano. De novo, né? Não sei o que está acontecendo, velho. É bizarro demais, mano. Vamos ter que virar, velho. Vamos ter que virar esse jogo aí, velho. Vamos ter que virar esse jogo, hein, rapaziada. Eu não vou mexer em ninguém, não, mano. O time está jogando bem pra caramba. Na verdade, eu vou, velho. Eu vou tirar aqui o Guerreiro, mano. Eu vou colocar o Zagadu ali, mano. Porque o Guerreiro está mais cansado e eu preciso do apoio. O Zagadu ali se segura bem ali atrás, mano. O Guerreiro tomou duas boladas ali nas costas, que foi bem perigosa. Então vamos lá. Sacaria. Vamos lá, Brução. Olha, rapaziada. Contra-ataque do Borussia. Marco Reus. Bolão pro Timo Werner. Vamos, vamos, vamos que tem o Marco Reus. Isso. Marco Reus. Boa. Boa. Lembrando que ele ainda está com a 10, mano. Eu vou voltar ele com a 11 que vocês estão pedindo aí. Que ele eternizou a 11 do Borussia. Então eu vou dar a 11 de volta pra ele lá. E a 10 eu vou ver pra quem que eu vou colocar ali. Mas que eu vou dar pro Brant. Beleza? Olha aí o contra-ataque. Nossa, jogadaça maravilhosa. Começou com o Marco Reus e terminou nele mesmo. Tá aí o gol de empate. Agora vamos virar, mano. Vamos virar. Escanteio. Bola na área. Marco Reus. Tira de lá. Vamos tentar. Ai, meu Deus. Só falta, né? Já pensou? Vai, Burk. Levanta rápido. Vamos, vamos, vamos. Manda aí no Zagadu. Zagadu joga muito, velho. Como joga o Zagadu, viu? Como joga. Olha aí, ó. Olha a visão. Esse Zagadu joga demais, mano. Joga demais. Marco Reus. Nossa, na hora da batida, cara. Na hora. Você viu a perninha dele? Na hora da batida. Zacaria. Boa bola. Bran. Werner. Olha aí. A jogada. Hakimi. Boa bola. Vamos, Bran. Ah, mano. Não. Não. Aí, caramba. Entrou, velho. Entrou, moleque. Puta. Que virada. Que virada no sofrimento, no coração, na coragem, na raça, velho. Aqui é Borussia, irmão. Aqui é Borussia, tio. Ô, louco, cara. Que isso? Vamos ver de novo esse lance. Se liga. A jogada aqui, ó. Foi maravilhosa, velho. Foi maravilhosa. Devia ter tocado pro Haaland. Mas, nossa, cara. Ainda teve um toquinho. Teve um toquinho na finalização do Hazard. Cara, ainda a bola pegou no zagueiro. Ele pegou a bola meio espirrada. O goleiro ia chegar. O toque do zagueiro matou. E o Borussia virou. Fim de jogo, rapaziada. Na raça. No coração. Borussia virou o jogo, velho. Virou mais uma. Dois jogos de virada aqui nesse vídeo, hein, mano. Duas viradas impressionantes aí do Borussia. Infelizmente, nós tivemos uma derrota ridícula. Mas duas vitórias muito boas, cara. Timo Werner, jogador da partida. Como sempre, o Borussia criando muito, cara. Finalizando muito. Olha lá. Criei 11 situações, cara. Acertei 6 no gol. Jogamos bem e merecemos a vitória. E a Internacional venceu o Barcelona também por 2x1. Vamos ver como é que vai ficar a situação lá do grupo, rapaziada. Vamos ver aqui qual o nível de satisfação com o Timo Werner, cara. Ele tá jogando muito bem, mano. Ele merece os elogios. Ele tá jogando demais. Demais. Vocês marcaram o gol decisivo. Como você avalia a partida? Mano. Cara, nós fomos o melhor time? Fomos. Mas o foco agora é o próximo. Próximo jogo, né? Eles jogaram bem? Sim, mano. Sim, eles foram bem. Claro. Claro que eles foram bem. Eles fizeram um gol, pô. Então é isso, rapaziada. Com a vitória da Internacional, nós permanecemos ainda na segunda colocação do grupo. Mas empatado em 6 pontos, a gente só perde aí pelo saldo de gols. Que os caras têm 2 gols a mais. Fechou? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Que você tenha deixado aquele like monstro. Que você tenha compartilhado com os seus amigos. E chamaram todo mundo pra ver o Borussão da massa em campo, mano. A gente precisa se recuperar na Bundesliga, mano. A gente precisa se recuperar na Bundesliga. Estamos indo bem pra caramba na Champions. Mas na Bundesliga estamos deixando a desejar. Os resultados estão escapando. Beleza? Vamos pensar o que a gente pode fazer pra melhorar o nosso querido Borussão. Fechou? Espero ver você no próximo episódio. Então um grande abraço do Marshall e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho